Vivo só e sem você E não posso esquecer Um momento sequer Vivo pobre de amor À espera de alguém E se alguém não me quer Vejo o tempo passar O inverno chegar Só não vejo você Seu tremor no meu quarto bateu Eu não vou atender Deixe-me só com o meu choro Deixe-me só com minha dor Pra mim nada serve de consolo Deixe-me só com o meu choro Deixe-me só com minha dor 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 Oh, I'll feel high, so high, so high I don't know why I wanna die I can sing and say goodbye Oh, I'll feel high, so high, so high I can sing and say goodbye A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL